Oi gente, tudo bem? Eu já com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu vou mostrar todos os meus presentes de Natal Eu sei que é um vídeo que vocês adoram Então já deixa seu like Já comenta, já compartilha Faz tudo que você tem direito, tá bom? E vamos começar? Bom, eu vou começar com os presentes Do Amigo Ladrão aqui na minha casa A gente não faz um mix secreto, faz Amigo Ladrão Que a gente acha mais divertido E no Amigo Ladrão Eu ganhei essa gindinha aqui Super fofa, que eu amei Ela que veio junto com esses clips aqui, ó Só que, gente O que mais me encantou Opa O que mais me encantou foi essa gindinha aqui Super fofa, toda floral, ó Com essa torre Eiffel espelhada aqui, gente Esse detalhe dessa torre Espelhada Deu um charme pra agenda Super fofo E eu amei, amei, amei ela, gente Acho que eu vou usar o ano que vem Ou pro canal ou na minha escola Eu também ganhei no Amigo Ladrão Esse quadro aqui, ó Super fofo Com uma fotinho minha Muito linda Deu me maquiando na minha penteadeira, ó E eu amei Vou deixar em cima da minha escrivaninha E por último Por último No Amigo Ladrão Eu ganhei esse cofre aqui, ó Que eu fiquei doida Dos Minions Olha que lindo, gente É um cofre Abrindo o cofre Tem mais coisa, ó Eita, voou tudo aqui A pessoa aqui é meio desajeitada Ó Veio dentro do cofre Essa bolsinha aqui, ó Pra guardar moeda Dinheiro, ó Super fofa Gente É muito fofa, né Qualquer coisa dos Minions É fofinho Ó É assim por dentro Eu amei E veio por último Outro cofre Só que menorzinho E dentro não tem nada, gente É Peraí que é difícil de abrir Tá, enfim, gente Não tem nada É assim, ó Igual esse daqui Amei, 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 amei Bom, a minha madrinha me deu dinheiro E com o dinheiro que ela me deu Eu comprei quatro peças de roupa Um tênis Dois colares E um brinco Ih, gente Eu amei tudo que eu comprei Com o dinheiro que ela me deu Porque, sério Faz tudo muito a minha cara Ó Eu comprei essa blusa aqui Vermelha Da John John E olha atrás dela, gente Que linda Tem asas E é aberta, sabe Aparece as costas Então Eu amei, gente É muito Sei lá Diferente Adorei Na John John Eu também comprei Esse vestido aqui Que eu usei no Natal Se você ainda não assistiu O vlog do meu Natal Eu vou deixar Aqui um link Pra você clicar Depois desse vídeo E ir lá assistir Tá bom? E dar um curtir, por favor Bom Tem esse vestido aqui, ó Super lindo Ele é todo grudadinho No corpo E eu amei Ele tem cara de gente famosa Sabe, gente É muito lindo Amei, amei, amei Na John John Eu também Opa Na John John Eu também comprei Esse tênis aqui, ó Cheio de franjas Super lindo Que eu não identifiquei Até agora a cor dele, né Não sei que cor é essa Se é marrom Não, não é marrom Também é marrom Mas se também é laranja Também é Sei lá Tem cor meio de barro Não sei Ó Super lindo Amei, amei, amei Na Forever 21 Eu comprei Essa blusa Bem bonitinha Olha Amém E comprei Esse short Super fofo Gente, olha Tem uma rendinha Aqui no finalzinho dele Super bonitinho Fica super fofo No corpo E ele é meio que De cintura alta Na Forever 21 Minha cor favorita Pensei Pensei Nossa Tem cara de velinha Mas Fica super estiloso Gente Sério É da Melissa Super lindo O meu é verde água Ó, assim E sério E sério Parece Meio estranho Né Mas não É super estiloso Super lindo Ó, o da minha mãe Ele é beige O dela já é mais Né, de O dela É mais pra adulto Mesmo, né Mais pra senhora E senhor Só pra senhora, né Gente Porque esse é sapato De mulher Também ganhei dela Três produtinhos Da MAC Um lápis Ó Um lápis E gente Olha a embalagem Desse lápis Que linda É um azul Bem pá Super bom Esse lápis Tem alguns Ele é meio brilhoso Assim Sei lá Não sei explicar Gente Ah, é muito bonito Também ganhei Um delineador Né Porque como vocês sabem A pessoa que ama Delineador Muito bom A ponta dele É bem fina E Ganhei O último produtinho Da MAC Que eu ganhei É um batom Gente Que eu tava querendo Muito 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 Não Vocês não imaginam O quanto Eu tava à procura Desse batom Porque ele só chegava Assim De dois Na loja da MAC Sabe Três E acabava super rápido E sempre que eu ia Já tinha acabado Já tinha esgotado Até que ela foi lá Um dia Escondido de mim E conseguiu Comprá-lo Gente Vocês vão achar Meio gótico Esse batom Mas às vezes Eu sou meio gótica Eu gosto de batom escuro Ó Ele é meio roxo Meio Meio azul É que No vídeo Eu acho que não tá Parecendo a cor Que ele é mesmo Sabe Tá meio preto No vídeo Mas sério Gente Eu amei esse batom Muito obrigada Mãe E da minha mãe Como eu acho que A maioria de vocês Já sabem Eu ganhei a minha câmera Que é a da Canon T5i E eu tô amando ela Gente Ela é muito boa Eu ainda tô aprendendo A mexer né Mas Tô pegando jeito Vocês viram Já tô conseguindo Focar as coisas Sem precisar da Sem precisar da zoom Então Tô me ajeitando com ela Ah gente Esqueci de mostrar Uma pulseira Que eu ganhei Da minha madrinha Também Que eu comprei Com o dinheiro Que ela me deu Que é Essa daqui Ó Eu não tenho Nenhuma pulseira Beige Sabe Com essa mãozinha aqui Aí Eu comprei Lá na Paulista Também Bom Da Tiara Que é a tia da minha mãe Eu ganhei Essas duas bonequinhas Aqui ó Bonequinhas não né Não sei O que é isso gente Essas duas menininhas Super fofinhas Uma roxa E uma rosa Que eu vou colocar Em cima da minha penteadeira Vai ficar super fofo Sério gente É uma lembrancinha Muito linda Eu amei Muito fofo Obrigada Tiara Bom E da Silvana Que é minha prima Eu ganhei esse porta bijus Com imã Ó Super fofo De corujinha Todo roxo e rosa E eu amei Eu vou deixar em cima Da minha penteadeira Também com bijus Muito lindo Ó Muito obrigada Também Eu adorei Da minha tia E da mãe dela Eu ganhei roupas Da Planet Girls E Eu não lembro Qual foi De cada uma Eu sei que a mãe dela Me deu esses shorts Aqui ó Super lindo Assim Vermelho Que eu amei E Eu não lembro Qual das duas Me deu Acho que a mãe dela Me deu essa blusa Aqui Ó Mucho lindia Atrás ela é assim Assim não dá pra ver Parece que é preto Não Mas ela é Meio transparente Estão vendo E A minha tia Me deu Essa blusa Aqui ó Muito linda Eu adorei A manga dela Ó Ela é assim Eu amei Olha a manga dela Gente É toda Brilhosa Cheia de Porcureira Tô brincando Muito linda Ó Amei Um beijo pra vocês Da minha avó paterna Eu ganhei dinheiro E da minha avó materna Eu ganhei duas coisas Que eu amei Que é Este colete aqui Ó Que ela fez pra mim Ó Peraí que vai ser meio Dificil Estar aqui pra vocês Ele é todo preto Ela ainda não acabou de fazer Ela vai fazer várias Tirinhas aqui No final dele E ele assim Um colete simples Só que dá Quando você coloca uma roupa Sei lá Não sei explicar Mas dá tipo Super um charme Sabe Pro look Então fica super bonito Ó E ela vai fazer as tirinhas E me deu um sapato Que eu amei Que eu tava querendo Sabe aquele Aquelas sandálias Que tipo Vem até aqui Ó Sabe Que tem várias Florinhas Assim Não sei Mas que vem Quase até o joelho Então eu tava querendo Muito uma dessas Só que aí minha mãe Achou que eu ia ficar Muito baixinha Né Porque tem que saber usar Aquela sandália E a gente não sabe Como usar De um jeito que não deixe Que não pareça Que eu sou mais baixinha Do que eu já sou Né Porque eu ainda sou uma criança Então Ela deu a ideia Da minha avó Me dar Esse sapato aqui Ó Detalhe dourado Muito lindo Bom pessoal Então esses foram Os meus presentes de Natal Espero muito que vocês Tenham gostado do vídeo Se você gostou Curte Comenta Se inscreve Compartilha Com todos os seus amigos Me sigam em todas As redes sociais Um beijo E até o próximo vídeo Tchau